Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Arrandou a vinha a outros vinhateiros. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrandou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da Salvação Hoje, domingo, 4 de outubro, fazemos memória de São Francisco de Assis. Particularmente gosto muito de uma frase dita por ele. Evangelize sempre. Se for preciso, utilize palavras. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quanto ao Evangelho deste domingo, ouvimos a parábola dos vinhateiros perversos. Fala de uma vinha que foi arrendada e o dono enviou seus empregados para receberem os frutos e foram mortos. Inclusive o seu filho. É curioso porque quase sempre um arrendamento é pago com dinheiro. Ali o combinado era entregar parte do fruto do que foi produzido. Mas houve morte, houve assassinato. A pergunta a se fazer é, que frutos são estes? São os frutos já apresentados por Jesus. Verdade, justiça, a paz, vida, amor. Quando os frutos não existem, acontecem valores contrários. Mentira, injustiça, violência, morte, ódio. E é claro que esta vinha é o mundo em que vivemos. Deus nos preparou um lugar com as condições necessárias de sobrevivência e qualidade de vida para todos. Mas nem sempre os frutos são produzidos. Nem sempre todos têm acesso aos frutos. Por exemplo, quantas pessoas que reclamam para si um direito fundamental, o direito a comer. Ou ainda, o direito a ser respeitado por sua cor de pele, por sua opção religiosa. Ai daqueles que não produzirem os frutos adequados. Ai daqueles que pensam em guardar só para si os frutos. Ai daqueles que não se preocupam com as necessidades dos outros. Nosso agir, Vicentino, no contexto desta parábola, é de distribuirmos esses frutos. Fazer com que os pobres tenham acesso aos direitos fundamentais de comida, casa, roupa, liberdade, educação, lazer. Sejamos promotores da vida e não da morte. Um ótimo domingo a todos. Esperança de Israel Esperança de Israel, seu Salvador, no tempo da tribulação do alto do céu, Dignai-vos lançar sobre nós um olhar propício. Vede e visitai esta vinha. Inundai de águas fecundas todos os seus sulcos. Multiplicai seus rebentos e tornai-a perfeita. Foi a vossa mão direita que a plantou. A seara é verdadeiramente abundante, mas os operários são poucos. Nós vos pedimos, pois, a vós que sois o dono da seara, que envieis operários para a vossa messe. Multiplicai a família e encheia de alegria, a fim de que sejam edificadas as muralhas de Jerusalém. É vossa esta casa, ó meu Deus, é vossa esta casa. Nela não haja, eu vos suplico, nenhuma pedra que não tenha sido colocada pela vossa santa mão. E aqueles a quem vós chamastes, conservai-os em vosso nome e santificai-os na verdade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus nosso Pai, por intercessão de São Vicente de Paulo, de Santa Luísa de Marilac, e todos os santos e santas de nossa família vicentina, venha sobre vós a bênção de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Que todos tenham um ótimo dia, fiquemos em paz, que Jesus e Maria vos acompanhem. amém. 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 E aí